O Homem Vem Aí O Homem Vem Aí Tá Na Hora De Mudar Vem o Filho Salgado Do Brasil É Direita O Homem Vem Aí Tá Na Hora De Mudar Vem o Filho Salgado Do Brasil É Direita Vai ser uma barbada Na hora do vai não vai O Homem da Garoa Balança mas não cai Vai ser uma barbada Na hora do vai não vai O Homem da Garoa Balança mas não cai O Homem Vem Aí Tá Na Hora De Mudar Vem o Filho Salgado Do Brasil É Direita O Homem Vem Aí Tá Na Hora De Mudar Vem o Filho Salgado Do Brasil É Direita Vem o Filho Salgado 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 Vem o Filho Salgado